Por esse pão pra comer Pague Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir Um crime pra comentar e um samba pra distrair Meus gui Pague Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir Pelo domingo que é lindo, novela, miss e jibi Meus gui Para aqui Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames pingentes que a gente tem que cair Meus gui Pague Palmas um dia agonia pra suportar e assistir Pelo regido dos dentes pela cidade assumir Pelo regido dos dentes que nos ajuda a fugir Pague Pague Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir Pague E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cumprir Pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pague 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 O que é o que é o que é?